Brasil, Brasil ousado, ousato. Essa aqui eu quero ver, Daniel. Por favor. Em relação entre jujubas e aljubarrota. Se vira aí. É, aljubarrota é aljujubarrota. Então, na realidade, o nome jujubas vem justamente de ser comemorativo à vitória. Cara, você perdeu a oportunidade de falar... Não, perdeu a oportunidade. Doces, que eram jujubas, jujubas primitivas e tal. Que é comemoração. Não, foi pela linha fácil, foi pela linha fácil. Essa não ficou legal, não. Você podia ter ele pela linha do açúcar, cara. Pô, o açúcar, a partir da expansão marítima, começa a ser produzido aqui. Teria jujuba se não fosse a expansão marítima? Jamais. Não teria. E certamente alguém botou o nome jujuba em homenagem à jujuba rota. À jujuba rota, é. Porque lá nas famílias portuguesas, o pessoal faz referência ao jujuba rota de forma carinhosa. Tudo, claro. Chamando de batalha de jujuba. É, batalha de jujuba, jujuba rota. É, realmente esse caminho tinha sido melhor. Obrigado, Tangueta. Porra, não é? Muito melhor. É isso. O Luca Jabelo foi preciso. O juba rota em árabe significa a rota da jujuba. Maravilhoso. Jujuba rota. Aí rolou uma simplificação. Ao invés de rota da jujuba, ale jujuba rota. Al, al, jujuba rota. É al, que é a, jujuba rota. Então é a jujuba. Isso. A batalha da jujuba. É isso. Al, jujuba rota. É isso. Não, rota é rota, Daniel. Não é batalha. Rota de rota. Rota da jujuba. Ale jujuba, rota. A rota da jujuba, exatamente. A rota da jujuba. Eu nunca vi um início tão caótico quanto esse de bate-papo, cara. Eu acho que a gente tá superando até...